Música Geográfica, reconhecimento potencializa a venda do produto. Desempenho da indústria recua no segundo trimestre, mas empresários olham para o futuro com mais otimismo. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Representantes do governo e de aplicativos se reuniram em Brasília para discutir a regulamentação do setor. Confira na reportagem de André Laje. Um ambiente compacto, bonito e moderno. A ideia aqui é atrair a clientela, mas nem só de atendimento de balcão vive esse restaurante que fica em um ponto estratégico de Brasília. Três meses depois de inaugurar, eles passaram a trabalhar com as plataformas de entrega e a iniciativa gerou um aumento nas vendas de 20%. Bom, depois de dois, três meses inaugurando, a gente atendia só meses e tal. A gente viu que a nossa cozinha tinha um potencial a mais e a gente podia aumentar esse leque aí com delivery, com entrega. Foi aí que a gente entrou em contato com a plataforma e começamos a lidar aí com os motoboys e com esse novo ramo. Embalagens, novos produtos e é isso. Uma refeição bem feita, com produtos de qualidade, aliado a um serviço de entrega ágil e eficiente, garantem o sucesso do empreendimento. Bom para o empresário e bom para o cliente. Com certeza, quando a gente começou a trabalhar lá atrás com entrega, isso aí gerou um impacto de mais ou menos 20% no faturamento. Lógico que você tem alguns custos, né? A comida que você manda embalada, ela é um pouco diferente, ela tem que ter uma embalagem bacana também, ela tem que ter uma forma de preparo e alocar ela nessa embalagem de uma forma bacana. A gente foi aprendendo, mas isso aí gerou um aumento de cerca de 20% no faturamento. A situação desses trabalhadores, que tem contribuído para o aumento do faturamento de micro, pequenas e médias empresas, foi discutida essa semana em Brasília. O grupo de trabalho para debater o tema foi criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em maio deste ano. A ideia é implementar melhorias e regulamentar o setor. Olha, primeiro eu gostaria de colocar que tem um consenso, tanto do ponto de vista dos trabalhadores quanto das empresas, que a atividade precisa ser regulamentada. Hoje existe uma insegurança jurídica, existe um passivo ainda nos tribunais muito grande, então interessa a todos. Primeira questão que eu gostaria de colocar é essa. Segundo, para ter uma qualidade, inclusive do trabalho, que tem que ter uma remuneração mínima para todos os trabalhadores. Tem um acordo e um consenso também entre empresas e trabalhadores que a questão da jornada é essencial ser discutida. Não pode ter jornadas excessivas, porque isso leva a risco de acidentes de trabalho para os trabalhadores. Leva prejuízo, inclusive, para as empresas, inclusive de novo na judicialização. O poder público acaba acarretando uma carga muito grande no sistema previdenciário, no SUS, nos sistemas de saúde. Para o diretor executivo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que faz parte do grupo de trabalho, a regulamentação do setor será um ganho para a sociedade em geral, beneficiando principalmente o pequeno empreendedor. É fundamental, na realidade, acho que é muito bom para os pequenos negócios, que muitas vezes eles, por serem pequenos negócios, não têm possibilidade de acessar e de distribuir os seus produtos, e que com essa categoria, com esse modelo possibilitando essas entregas, eles conseguem, de alguma forma, atingir um mercado consumidor muito maior. Então, isso facilita muito a vida desses pequenos empreendedores. E a gente ter um modelo de regulamentação de trabalho intermediado por aplicativos, especialmente o modelo de entrega saudável e que seja sustentável no longo prazo, é extremamente positivo para o mercado como um todo. Os aeroportos também são excelentes ambientes de negócios, principalmente após as privatizações. 58 deles foram entregues à iniciativa privada, entre eles o Galeão, no Rio de Janeiro. O governo do estado aguarda a decisão da empresa Xangai de Singapura sobre o interesse na concessão. E o desempenho da indústria... No aeroporto da Infraero, 58 aeroportos foram concedidos à iniciativa privada nos últimos anos no Brasil. As empresas estão preocupadas com o ambiente de negócio, ou seja, quantidade de voo, lojas, serviços e hangares. O poder público está preocupado com a geração de emprego e renda, ou seja, a infraestrutura de transporte, a segurança que ele vai fornecer, a receita fiscal e a transformação daquele aeroporto, os grandes, em hubs. As obras em 15 aeroportos concedidos no ano passado começam nesse mês, entre eles no Afonso Pena de Curitiba. Investimento total de R$ 1,3 bilhão, com geração de mais de 2 mil empregos diretos. Então você tem algumas coisas que as pessoas não percebem, que é colocar os aeroportos naquelas condições de segurança que permitem que mais aviões venham, que mais companhias aéreas venham para aquele aeroporto, e aquele aeroporto possa se desenvolver. O Galeão, no Rio de Janeiro, é o ponto fora da curva desse modelo. O movimento caiu de 14 milhões de passageiros por ano para menos de 6 milhões. O esvaziamento do Galeão produz cenas que a gente só acredita porque está vendo. Esse daqui é o Terminal 1 do aeroporto, que já foi a principal porta de entrada do país. Hoje ele está desativado. E é possível caminhar de uma ponta a outra sem cruzar praticamente com nenhum passageiro. A empresa Xangi de Singapura, que ganhou e depois disse que queria desistir da concessão, agora quer retomar o controle do Galeão, já que a restrição de voos no Santos Dumont deve aumentar o movimento. O TCO está analisando o caso. Está bastante largado, né? E não poderia estar nessas condições. Devia estar melhor. O desempenho da indústria piorou no segundo trimestre do ano. De acordo com a CNI, a analista de políticas e indústria da entidade, Paula Velangeiro, explica os motivos. Os principais problemas no segundo trimestre desse ano foram a demanda interna insuficiente, as taxas de juros elevadas e elevada carga tributária. Os problemas estão muito relacionados ao que vem acontecendo com a indústria. Então, a indústria tem andado de lado esse ano, tem mostrado uma certa estagnação e isso é refletido diretamente nesses indicadores e nesse ranking. Então, o primeiro lugar ficou para a demanda interna insuficiente, que mostra a baixa demanda, a baixa procura por bens industriais. Os empresários têm percebido isso, uma redução da demanda e está muito ligada à questão da atividade, do desaquecimento da economia como um todo. As taxas de juros elevadas também registraram aí um aumento nas assinalações e foi o maior aumento de toda a série histórica desde 2015. Então, esse problema está sendo sentido demais pelos empresários industriais e a questão dos juros, ela afeta uma série de decisões importantíssimas para o empresário. Então, a decisão de investir, de comprar maquinário, todas elas estão atreladas aos juros elevados e por conta disso é uma questão muito relevante. Por outro lado, neste mês de julho, todos os índices de expectativas medidos pela CNI subiram, sinalizando o maior otimismo dos empresários para os próximos seis meses. Após meses de alta, o número de inadimplentes caiu e ficou em 66,65 milhões de pessoas na passagem de maio para junho. Quatro a cada dez brasileiros estão devendo. Já em comparação ao mesmo mês do ano passado, o índice cresceu 7,64%. O valor médio das dívidas foi de R$ 4 mil. A maioria dos negativados deviam aos bancos. As informações são da Confederação Nacional de Dirigentes Logístas. O Brasil é o terceiro país que mais consome conteúdo das redes sociais no mundo. São mais de 131 milhões de usuários conectados. Segundo uma pesquisa feita pela tendência de social mídia. São 46 horas de conexão por usuário no mês. Os números mostram que não dá para os empreendedores ficarem de fora das redes. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com Francisco Dabos, diretor comercial da Robu, empresa de tecnologia especializada em soluções de negócios. Oi, Francisco. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, Camila. Tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo convite. Francisco, é um prazer te receber aqui. Qual que é o primeiro passo, Francisco, para que o empreendedor possa tomar para fazer das redes sociais o principal canal de vendas da empresa? Muito bom, Camila. Bom, a primeira coisa, ele tem que conhecer do negócio dele, né? Conhecer do próprio negócio, mercado, né? E aonde o seu consumidor está se conectando. Então, esses são os principais pilares ali para ele poder direcionar os seus investimentos e o canal aderente para isso. E depois a gente tem alguns outros pontos que é importante que, de acordo com o público e o canal que ele está se relacionando, você precisa ter uma resposta ágil, né? Um processo para isso e uma padronização e uma personalização. Então, tudo isso leva que o canal, ele fidelize ali, né? O cliente e aí você tem toda a estruturação desses canais para gerar mais negócio. Sim. E, Francisco, é importante também saber quem é o seu público-alvo? Sim, muito importante porque, de acordo com o seu público-alvo, né? Você define toda a estratégia de abordagem, né? Então, você tem uma estruturação onde você tem respostas que você pode ser mais rápido, né? Geralmente, hoje, um público que se relaciona para um canal digital, ele quer ser... Ele tem um mediatismo, né? Então, ele quer ser atendido no principal minuto, né? Ele tem uma necessidade de um atendimento muito eficaz. Então, você conhecendo o seu público-alvo, você consegue se preparar para que o seu negócio se adapte a tudo isso. E você acredita que a identidade visual é algo que pode ajudar ou interferir no desempenho das vendas pelas redes sociais e por quê? Sim, porque hoje, quando o consumidor, ele tem uma identidade onde ele olha para a empresa, ele vê que aquele canal é um canal que permeia por todos os outros canais, você fideliza ele. Então, geralmente, quando você tem uma mídia, né? Que você está transitando em canais digitais e o teu público, ele sabe que aquela mídia é daquela empresa, ele se sente seguro para fazer uma compra. Sim, perfeito. E, Francisco, qual que é a importância de ter aí um bom controle de estoque nas vendas pela internet? Muito boa a tua colocação, Camila. Hoje, a grande frustração do consumidor é ele realizar uma venda, uma compra online, né? E a venda, ela não ser ou entregue ou ela ter um prazo aí de entrega estendido, né? Acho que essa é a grande dor hoje no mercado, né? Então, hoje existe no mercado plataformas de e-commerce que você tem todo um rastreio e toda a gestão de estoque. Então, o empreendedor, ele precisa entender que, para ele ter uma venda eficaz, a entrega, ela tem que ser muito eficaz. Então, esse é um ponto bem decisivo que define não só essa compra, mas as próximas, né? Quando ele não tem uma experiência de compra bacana, todo envolvimento futuro, ele acaba sendo prejudicado. Sim. E hoje, qualquer segmento, qualquer ramo de atuação tem que estar presente nas redes sociais, né? Tem que trabalhar bem as mídias digitais, não é mesmo? Muito, muito assim, muito importante isso, porque hoje o consumidor, ele mudou, né? Ainda tem um perfil que ele vai até a loja, ele vê o produto, mas ele vai para a internet, ele vai para fazer pesquisas, né? E quando ele acha essa pesquisa, ele quer se relacionar com a empresa. E aí, os canais digitais é que dá toda essa atração para que a venda aconteça. Então, hoje ele olha um produto, mas ele vai entender qual é a melhor forma, qual é o melhor prazo, qual é o melhor valor, né? Então, ele vai pesquisar e aí você tem que estar presente no canal digital para naquele momento, né, você efetuar a compra. Geralmente, as compras digitais, elas são feitas por um impulso, né? Então, ele acha o momento, ele impulsiona e aí ele realiza a compra. E se você não tem toda essa estruturação para isso, você acaba deixando de fazer uma venda. Sim. E Francisco, sobre o atendimento ao cliente nas redes sociais, como é que ele deve ser feito esse atendimento? Isso também é muito importante proporcionar uma boa experiência ao cliente, né? Exato. Isso é um ponto, assim, bem interessante porque o empreendedor, quando ele faz anúncios, né, em mídias pagas, ele usa o canal digital para propagar os seus produtos, ele não espera qual vai ser o retorno disso, né? Então, geralmente, quando ele faz um anúncio, se ele tiver uma alta aderência desse anúncio, ele vai ter um volume acima do que ele pode ter de capacidade para fazer o atendimento. E para isso, hoje, existem plataformas no mercado que ajudam na gestão desse atendimento. Então, o principal ponto ali hoje é ele ter esse atendimento rápido, né? E para isso, hoje, existe até mecanismo de chatbot que pode auxiliar também nessa pré-informação, nesse atendimento mais informativo, até ele estar maduro para ele poder ir para uma compra. Então, é importantíssimo que o empreendedor entenda que o consumidor, ele quer ser muito bem atendido. Tá certo. Francisco, muito obrigada por sua participação ao vivo com a gente aqui no Jornal. Eu que agradeço. Um abraço, Camila. Até mais. E no próximo bloco, vitrines e produtos cor-de-rosa estão em alta. É a febre do filme da boneca Barbie, que estreia hoje nos cinemas. Eu já volto, não saia daí. Jornal do Empreendedor, segunda edição, está de volta. E estão abertas as inscrições para o Prêmio Nacional do Turismo. Este ano, o tema é o turismo transformando vidas. A intenção é reconhecer projetos e profissionais do setor em 19 categorias. Entre elas, governança e gestão e turismo sustentável. A iniciativa é do Ministério do Turismo e busca valorizar a sustentabilidade e a inclusão social. As inscrições vão até o dia 16 de agosto. E as oportunidades de negócio podem estar por toda parte. O programa Pró-Pantanal do Sebrae ajuda a colocar passeios de caiaque na rota turística de Mato Grosso. Aproveitando aí as belezas do Rio Paraguai. Vamos ver. Bom, nós estamos aqui no braço do Rio Paraguai, no meio do Pantanal, para conversar com o Rafael, que decidiu empreender aqui no ramo de caiaque. Explica para a gente qual foi essa ideia, você tem feito sucesso aqui na região, nesse ramo. Explica para a gente como começou. Olha, eu comecei como praticante realmente da atividade, fazia atividade ao ar livre, praticava o caiaque no Rio Paraguai, aqui em Cáceres. E vi ali a oportunidade de empreender realmente, guiar as pessoas, mostrar para outras pessoas que aquilo ali era legal, se eu estava achando divertido, porque outras pessoas não iriam achar. Então, acabei empreendendo, coloquei guias para poder fazer atividade, vários tipos de caiaque. E a gente trabalha em dois horários, no amanhecer e no entardecer, aproveitando as belezas do Pantanal. Tá certo. Então, você uniu aí essa questão dessas belezas naturais à possibilidade de ter um negócio. Exatamente. A gente uniu aí a beleza natural do Pantanal com o caiaque, que é uma atividade extremamente relaxante, de contemplação realmente da natureza. Recentemente, a gente adquiriu já alguns caiaques novos, principalmente para o Festival Internacional de Pesca, que rola aqui na nossa cidade, e também para passeios novos, como é o passeio da Lua Cheia. Tá certo. E também, como é que está a situação do negócio aqui na região? Tem bastante gente vindo, conhecendo, porque realmente é uma região muito bonita, né? Então, tem bastante gente vindo conhecer? Tem bastante gente vindo, sim, inclusive da nossa região aqui, próximo a Cáceres, e também pessoas de todo o Brasil, de São Paulo, até mesmo o pessoal de fora, da França, da Alemanha. A gente já conseguiu o contato e apresentar o Rio Paraguai dessa forma que a gente faz com os caiaques. E Rafael, dá só uma dica aí para quem quer empreender nessa área também, explica um pouquinho do que fazer. Poxa, primeiramente, foco, né? Determinação, a gente não alcança nada sem isso. E tentar entender onde você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar, os equipamentos certos, colete salva-vida sempre. A gente costuma dizer que a gente não sai para o Rio sem o colete salva-vida, porque a gente coloca a segurança do cliente em primeiro lugar. O Ministério da Agricultura e Pecuária vai tentar reverter a decisão do governo japonês de suspender a compra de aves de Santa Catarina. Para isso, vai aproveitar uma missão comercial e empresarial do Brasil, que embarca para o Japão na próxima semana. Como nós anunciamos ontem, aqui no canal Empreender, no sábado, foi confirmado um foco de gripe aviária em aves domésticas, numa pequena propriedade, no município de Maracajá. As aves eram criadas soltas e não destinadas à comercialização. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial reconheceu a pimenta rosa de São Mateus, no Espírito Santo, como a centésima terceira indicação geográfica do Brasil. A pimenta rosa de São Mateus tem como diferencial menos toxicidade em comparação com a especiaria produzida em outros locais. A região litorânea, com solo bem drenado e arenoso, oferece condições favoráveis para o cultivo. Além disso, tem baixo custo de produção. O Espírito Santo é o maior produtor e exportador do país, com vendas para a Europa, Ásia e Estados Unidos. A delimitação da área geográfica abrange exclusivamente o município de São Mateus, no norte do estado, e foi registrada como indicação de procedência. O reconhecimento da pimenta rosa contou com o apoio do programa Sebrae Origens. E estreia hoje nos cinemas de todo o Brasil o filme Barbie. Ele tem inspirado o comércio e pode ajudar a vender mais. Vitrines e produtos estão cor-de-rosa, em referência à famosa boneca, que completa 64 anos. Os empresários antenados podem abusar da cor em produtos, roupas e até em alimentos. Oi Barbie, posso ir para a sua casa à noite? Claro! Legal! Desde o anúncio das gravações do filme, só dá ela. Você pode voltar para a sua vida normal ou saber a verdade sobre o universo. É o primeiro. Salto alto. Precisa querer saber, ok? Tenta de novo. A boneca Barbie foi criada em 1959, nos Estados Unidos, e chegou ao Brasil em 1982. E o que era para ser um simples brinquedo, encanta e inspira gerações, até hoje. A Barbie, para nós, meninas principalmente, é a maior personalidade do mundo fashion. Tem várias profissões, né? E para mim isso foi uma coisa que me marcou muito. Sempre que eu vou sair, alguma peça tem que ser rosa. Ou numa bolsa, ou num sapato, ou numa saia. Vai ter que ter um rosa. Você aí de casa pode até achar que eu não sou parecido com quem da Barbie? Tudo bem, não tem problema. Não ligo. Afinal, é como eu estou me sentindo nesse momento. É que, dá só uma olhada. Aqui nessa loja em São Paulo, dá para pilotar o carro da Barbie. E mais do que isso, olha só, dá para a gente ter a sensação de entrar na caixa da boneca. E tirar aquela foto bacana. Você gosta da Barbie? Sim. É? Por que você gosta da Barbie? Ela é rosa. Tudo bem, você? Priscila. Priscila do quê? Rosa. Seu nome é Priscila Rosa? É Priscila Rosa. É, não tinha como não ser mais apropriado. Eu tenho até um sapato de salto rosa, pink, em homenagem à Barbie. Quem mora em São Paulo pode até visitar a casa da Barbie. Estamos aqui na mansão mágica da Barbie, né? A Barbie Dream House Experience, que vai até o dia 10 de setembro aqui no Shopping JK Iguatemi. Vamos mostrar um pouquinho? Tem muita coisa legal. São atrações absolutamente interativas. Olha só. Aqui tem um pouquinho, claro, das mais de 200 profissões da Barbie. Um projeto internacional, mas que pela primeira vez está aqui no nosso país. Diversão para toda a família. É só correr para cá. Vale a pena. A invasão rosa chegou até na comida. É que uma rede de fast food lançou um combo da Barbie. Tem molho de sanduíche cor-de-rosa, caixinha personalizada e aqui até o Donuts. Barbie já é campeã de pré-venda de ingressos este ano no país. Ali os melhores lugares já estavam preenchidos, já super concorrido. Mas aí a gente força de vontade, né? A gente aprendeu isso com a Barbie. Força de vontade. Se a gente ir atrás, a gente consegue. A Barbie no mundo real? Isso é impossível. O Jornal do Empreendedor fica por aqui. Outras notícias você acompanha na edição de 7h30 da noite. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.